o vascaíno do serra fala galera vascaíno eu sou o Thiago Fontes falo de Brasília Distrito Federal trazendo notícias do Vasco nesse dia tão importante né é hoje o dia que o Vasco pode carimbar a sua volta para a primeira divisão então antes de atualizar informações sobre tudo que vai lá hoje a escalação eu vou pedir para você deixar o joinha deixa o like que é importante para o canal ser indicado na plataforma do YouTube sem demora vamos para a notícia eu vou começar com o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro que suspendeu a concessão ali que ia rolar a entrega dos envelopes dos interessados em participar na licitação a concessão do Maracanã identificaram aí irregularidades no processo e deram uma suspendida na nessa nessa licitação o curioso o interessante não me cria espanto é que o conselheiro que suspendeu o processo é torcedor do Flamengo tá aí nas redes sociais as fotos dele então quer dizer se não tivesse um concorrente altura ele não teria suspendido por falhas no processo né por identificar irregularidades ia passar na manhota porque o Maracanã tá sendo doado para o Flamengo um estádio que é um estádio público né aí quando entra uma empresa forte dizendo que vai tirar do Flamengo o Maracanã de repente um conselheiro Flamenguista lá do Tribunal de Contas consegue suspender o processo agora apareceu também o pessoal que cuida do Mané Garrincha aqui em Brasília que também que vai participar da licitação e quer tomar conta do Maracanã vamos aguardar para ver agora é como é que vai ficar essa situação depois essa suspensão como vai ser retomado e quando vai ocorrer de fato essa licitação e quem vai tomar conta do Maracanã o projeto do Vasco a safia 777 a W Torres é o Vasco para todos é o Vasco não é o Maracanã para todos e vamos aguardar para ver no que que vai dar né segundo o jornalista Wellington Campos os jogadores Thiago Rodrigues Anderson Conceição e Yuri Lada já estão garantidos para o ano que vem então eles têm ali a uma uma renovação de contrato automática o Vasco voltando para a Série A né e eles já vão ter os seus contratos renovados outro que tem essa condição de um contato renovado automaticamente é o Edmar e esse os jornalistas têm dado que tá rolando uma conversa e provavelmente ele não deve ficar então tá aí a situação dos jogadores já para o ano que vem o Thiago Rodrigues segundo o jornalista Jorge Nicola está cravando que ele não será o goleiro titular do Vasco para o ano que vem vou trazer aqui um trecho de um vídeo do Nicola onde ele fala da situação do Thiago Rodrigues e de um goleiro de um possível goleiro para o Vasco que seria o Marcelo Lomba reserva do Palmeiras um goleiro de 35 anos de idade então vou deixar a informação do Jorge Nicola notícias contar que o Vasco tem interesse na contratação de Marcelo Lomba pelo menos é o que informa o site vascaíno.net o Palmeiras ainda não conseguiu a renovação do contrato do Lomba o vínculo termina em 31 de dezembro é o único jogador do elenco principal cujo contrato se encerra agora no fim da temporada ouvi antes de gravar esse vídeo de uma fonte meia no Palmeiras que o Verdão quer a manutenção do Lomba assim como o Lomba pretende ficar embora ainda não tenha existido um acordo e é nesse contexto que o Vasco interessado em melhorar sua condição de goleiro Thiago Rodrigues não será titular no próximo ano já havia cravado isso para vocês Vasco está no mercado Agostinho Rossi jogador do Boca Juniors que também é pretendido pelo Flamengo é um alvo Vasco já identificou que a negociação é das mais complexas até por isso mudou seu foco e estaria interessado de acordo com o site do vascaínos.net na contratação do goleiro do Palmeiras essas negociações devem se desenrolar nos próximos dias o Lomba e o Eduardo Urã são representantes não tem tanta pressa para resolver a pendência o Vasco precisa de fato de um goleiro eu gosto do Lomba acho dos mais interessantes entre os goleiros que não têm sido utilizados com bastante frequência toda vez que precisou entrar em campo fez uma boa sombra ao titular absoluto do Palmeiras que é o Everton agora é hoje o dia o Vasco pode garantir matematicamente o acesso a Série A do ano que vem vencendo o Sampaio Corrêa em São Januário até um empate pode fazer que o Vasco suba para a primeira divisão depender do resultado lá do Ituano contra Londrina só que aí vai ser na rodada não vai ser hoje hoje o Vasco vencer já classifica direto aí já sobe direto para a primeira divisão para esse desafio o Vasco que não perdeu em casa ainda esse ano na Série B vai encarar um time que venceu o Vasco no primeiro turno por 3 a 1 dois gols do Igor Catatau e um gol do Poveda e atacante artilheiro do Sampaio Corrêa na Série B que fez um gol do Vasco foi o Eric o time que jogou contra o Sampaio Corrêa lá no Maranhão tinha o goleiro Raus Léo Martins Quinteiro Anderson Conceição e Edmar volante Yuri Lara com Matheus Barbosa Eric Nenê Peck e Raniel esse foi o time que perdeu no primeiro turno para o Sampaio Corrêa por 3 a 1 lembrar que o Vasco jamais perdeu para o Sampaio Corrêa jogando no Rio de Janeiro são duas vitórias e dois empates aí o time o provável time que vai vai encarar o Sampaio Corrêa hoje vem com uma alteração que tá dividindo a torcida do Vasco né alguns gostaram outros já não gostaram e eu vou dar escalação e a gente vai repercutir essa escalação começa com o Thiago Rodrigues no gol Léo Matos o Danilo Bosa o Anderson Conceição e o Edmar aí vem a primeira mudança na volância vai sair o Yuri Lara o Andrei Santos deve fazer esse papel de primeiro volante o Palácio entra para ser o segundo volante né o homem de saída no meio de campo no meio vai ter o Nenê e o Marlon Gomes Figueiredo e o Guinaldo esse é o time provável time que vai encarar o Sampaio Corrêa sai o Alex Teixeira que entrou como titular no jogo passado e sai o Yuri Lara muita gente achando que o Vasco vai ficar exposto é porque você tira um jogador de marcação de correria um maior desarmado maior roubador de bola da série B em 2022 são 120 desarmes né então a gente vai colocar o Yuri Lara no banco já tem gente acreditando que pode funcionar desde que o Vasco tenha a posse de bola é isso você vai ter mais qualidade no meio de campo porque o Palácio do Nenê o Marlon Gomes o Andrei Santos são jogadores que tem mais qualidade no passe tem mais qualidade com a bola no pé então o Vasco precisa ter a posse de bola para esse esquema funcionar se o Sampaio Corrêa que é um time veloz tiver a posse de bola aí vai complicar porque aí você passa a ter o Nenê o Palácio de Mar para recompor nessa marcação aí a gente vai sofrer qual vai ser o Vasco que vai entrar em campo primeiro vai ser essa escalação segundo vai ser o Vasco que vai ter a posse de bola que vai dominar o jogo ou vai ser o Vasco que vai dar a posse de bola para o adversário se o Sampaio Corrêa tiver a posse de bola dificilmente a gente vai conseguir a dominar esse meio de campo tá então a gente precisa muito de ter essa posse de bola deixa o seu mensagem o seu recado o que você achou dessa escalação você iria assim não colocaria o Yuri Lara tira o Palácios deixaria o Palácios deixa sua mensagem que é importante e vamos torcer para que o Vasco consiga essa vitória e que a gente comemore hoje a volta para a primeira divisão que é o lugar onde o Vasco e o Vascaíno tem que estar beleza pessoal antes de terminar esse vídeo aqui eu quero fazer uma convocação né Vascaíno ajuda Vascaíno participei de uma Live hoje no canal Vasca Nadar né vou deixar o link dessa Live aqui ou do canal e vou pedir para você ir lá se inscrever no canal Vasca para você iria nadar lá eles trataram a de um de uma ação que a gente tá fazendo em conjunto para levantar o memorial do grande goleiro Barbosa do injustiçado goleiro Barbosa e a luta da sua filha Teresa Borba para que o nome do goleiro Barbosa que significa muito para a história do Vasco não caia no esquecimento então a você quer conhecer um pouco do que tá rolando nesse projeto vai assistir a Live lá tá eu vou deixar o link aqui na descrição mas de cara eu vou pedir para você ir lá se inscrever no canal Vasca Nadar e ajudar o meu amigo Fábio lá dá uma força para ele que tá direto de Toronto acompanhando o canal Vascaíno Cerrado e ligado no Vasco hoje também tá então vai lá e se inscreve no canal Vasca Nadar e fala Vascaíno Cerrado que mandou aqui tamo junto Vascaíno ajuda Vascaíno desejar para você um dia abençoado e tomara que a gente consiga vindo do do Pó Jogo a feliz com uma notícia de que o Vasco está de volta a Série A grande abraço e com Deus e saudações vascaíno e sobre a questão também é da do 777 partners aí do Vasco que é esse lado negro da força se juntando para tentar tomar o Maracanã de Flamengo e Fluminense eu já falei algumas vezes que a diretoria do Flamengo demorou demais a querer construir o estádio agora fica dependente não tem um estádio para jogar tem um estádio para jogar o Flamengo vai ter que jogar no Raulino Flamengo vai ter que jogar no Mané Garrincha e eu sou a favor do Flamengo só jogar no Maracanã ainda mais se tiver escudo do Vasco no Maracanã só jogar quando for obrigado que não for mando do Flamengo pode até perder o Maracanã para o Vasco nessa união aí com a 777 partner W Torre e também a Legends né que é uma explica aí a Legends ela já faz aí alguns eventos com Real Madrid com Boston Celtics né vários vários clubes no mundo e vários esportes tem um estádio para jogar E aí E aí E aí E aí